Sabe o que é PPPs? Não, o que é PPP? Boa pergunta! O assunto mais comentado da semana é sobre a privatização do SUS. O pessoal da esquerda tá falando muito que o presidente, através do decreto, tá privatizando um sistema de saúde. Como é que o presidente vai privatizar algo com um decreto? Porque não tem como fazer isso. Pra entender sobre essa privatização, a gente tem que entender primeiro quais são as parcerias que o governo tá fazendo pra esse sistema público de saúde. O decreto em questão, que todo mundo tá discutindo, é um decreto que fala sobre a parceria do governo com as empresas privadas, as PPPs. Isso é uma pasta de investimento da presidência da república com o setor privado. Que diabos é isso de parceria? Que tipo de parceria é? O pessoal tá falando aí da esquerda que o governo tá tentando desburocratizar, tá tentando vender o SUS aos povos. Não é isso. Como o nome já fala, o governo não vai ceder nada do sistema público de saúde. Ele vai apenas pegar o capital privado e investir no sistema público. O foco da questão são as UBS, unidades básicas de saúde. Inacabadas, estão inacabadas. O governo não tem como lidar com isso sozinho. Ele precisa do capital privado pra investir nessa parte. O serviço vai continuar sendo gratuito? As UBSs, que é as unidades básicas de saúde, elas estão deterioradas, estão inacabadas com um serviço que não tá garantindo nenhum assistencialismo sobre a saúde. A saúde é um direito de todos. E o governo, pra prestar esse direito, ele precisa de uma estrutura. E na estrutura, ele tem que construir as UBSs, as unidades básicas de saúde, que é onde se aplica o sistema do SUS. Ele precisa de algum outro investimento. Então, o Estado fala assim, eu não tô conseguindo resgatar isso, não tô conseguindo segurar esse filho. Então, vem o capital privado e fala, eu invisto, eu invisto em nova tecnologia, eu invisto na estrutura, gero e roda esse sistema que tá precisando. Principalmente nessa época de pandemia. Precisa de estudo, levantamento de hipóteses, um estudo científico sobre isso. E é o que se faz. No Brasil, não é o único lugar que faz isso. Vários países do mundo fazem esse tipo de parceria. Então, o que é que o setor público vai fazer? Eles vão compartilhar essa guarda dos filhos, né? Você vai deixar esse filho morrer? Vai deixar esses filhos sem nascer? Fetos, hein? O cara tem que ser um idiota. Idiota, viu? Mas, ô Marcos, o serviço continuará sendo gratuito pra população? Então, o sistema, ele continua sendo gratuito pra população. É uma parceria apenas de gestão dessas unidades de saúde. O acesso à saúde, o acesso à educação, ele é garantido na legislação, na Constituição. E isso não muda. Não existe isso. Não tem como. Inclusive, na Bahia, isso existe. E é no governo petista. É um partido que está criticando isso, mas está aplicando isso. Os países da Europa, como Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Itália, Polônia, Portugal, Suécia, etc. Já fazem isso há ano. Avanço tecnológico, avanço do envelhecimento populacional, a mudança nos padrões de enfermidades, principalmente em meio ao Covid-19, os perfis epidemiológicos, etc, etc, etc. Se o Estado não consegue seguir esse percurso, não tem como ele fazer isso sozinho. É preciso do capital privado. Então, vários países do mundo já seguem esse tipo de percurso. Inclusive, o Banco Mundial, ele incentiva esse tipo de percurso porque ele sabe a necessidade. O avanço da saúde depende de capital e o governo sozinho não tem como fazer isso. Ele vai ter que tirar recursos de várias partes. E o setor privado pode muito bem com a sua tecnologia, seu avanço. E como o setor privado segue esse percurso, ele pode influenciar nessa parte. Então, é só o Brasil que faz esse tipo de regime. Saudades da minha época. Por que não existia isso, companheiro? Aí, você se engana, meu amigo. O que acontece? Se você for pegar os registros da utilização das PPPs, você vai encontrar decretos em 2002, 2003, 2006, 2009, 2012. E adivinha qual era o governo vingente? Por nem falar o nome, meu. Parcos, quer dizer que qualquer produto tá boa, a mídia de mídia está mantido pra mim? Exatamente. Por quê? Porque a desinformação gera a mídia neles, faz eles crescerem. Eles baterem no governo, fazer todo esse tipo de ação, faz com que eles cresçam e tentem derrubar o governo pra eles voltarem ao poder. Pra você ver que eles são nojentos, eles preferem acabar com o sistema de saúde que não tá acontecendo, que não tá gerando, não tá criando novas UBSs. Isso é malícia deles, eles sabem como é que faz esse tipo de coisa, né? Então, se você gostou dessa informação, você quer saber mais sobre esse tipo de assunto, entre nas redes sociais do movimento, entre no Instagram, no Facebook, no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Obrigado. 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 E aí E aí E aí